Muitos fazem da terceira idade um período de monotonia e solidão. Mas para os otimistas, esse é um período de acúmulo de experiências e da melhor idade. E é exatamente isso que acontece aqui no estado do Amapá. Então, do marco zero da linha do Equador, eu tenho a honra de chamar uma reportagem, que é mais um projeto do Rótere. Veja só. Dançar, balançar as saias, girar e bater palmas. A alegria é que não falta neste grupo de jovens e idosos que participam do projeto Felicidade Não Tem Idade. Fundado pelo Rótere, na cidade de Santana, no Amapá, o objetivo desta ação é descabelar essa gente de tanta alegria. Então, nós criamos esse projeto para oferecer alguma coisa para o idoso. Porque você sabe que o idoso é esquecido. Todo mundo se lembra do adolescente, se lembra da criança, mas o idoso todo mundo esquece. Então, nós existimos há 21 anos, há 21 anos a gente tem esse grupo. Começamos com 20, hoje temos 250. Então, é um momento, é um ponto de encontro, é uma terapia ocupacional para eles. É um momento de lazer. Elas são a maioria, mas eles também participam. E no meio de tanta mulher, eles não acham ruim, não. Na minha opinião, está bom. Está bom. Do jeito que está, está muito bom. As meninas aqui são tudo alegres, a gente brinca aqui com elas e sai feliz daqui. E quando o assunto é fofoca, eles afirmam que elas ganham. Eu acho que, eu acho que na minha mente, que fala mais é as mulheres, né? E os homens são mais calados um pouco. As mulheres sempre falam mais. É. É que eu acho que as mulheres mesmas só falam menos no meio de fevereiro, porque tem menos de dia aí, né? Mas elas revidam. Mas o homem, ele tem um negócio de se juntar e ficar falando, né? Às vezes das mulheres, né? É, mulher feminina. Neste local, os idosos fazem diariamente várias atividades, como artesanato, costura e ginástica. Além de treinarem diversos tipos de danças, como toada em ritmo de carimbó, batuque, síria, xote, lacúmbia e mar abaixo, que é a dança da região do Amapá. Qual que é o segredo de tanta alegria? Ah, a gente tem que se alegrar enquanto tá vivo, que depois de morto já era. E por isso a gente tem que ter felicidade pra Deus dar cada vez mais amor a nós todos. Porque a gente gosta de se divertir, da bagunça.